Oiê, tudo bem? Hoje vou falar do óleo essencial de lavanda, é o óleo da comunicação, um óleo essencial muito especial e muito popular, conhecido mundialmente, né? E é muito utilizado pra pele, muito utilizado pras questões nervosas, pessoa que tem muito estresse, então esse óleo dá uma acalmada, tem um efeito muito interessante quanto a parte emocional pra acalmar e na nossa energia pra comunicar, então é o óleo da comunicação. Pras pessoas que sentem um bloqueio quando vão falar em público ou expressar a sua verdade, esse óleo faz um trabalho muito fluido aqui no nosso laríngeo, então utilizem, pinga uma gotinha na mão, faça inalação, pode também ser usado no difusor, maravilhoso. O lavanda é um óleo muito suave, pode passar direto na pele, hoje eu queimei o furo fazer um omelete e queimei meu dedinho, passei a lavanda, ó, nem vermelho. Maravilha, maravilha, maravilha. Então usem esse óleo muito versátil. Ah, e pra quem também tem dificuldade de aceitar a verdade do outro, quem escuta a verdade alheia e acaba tendo alguma questão com relação a isso, porque a comunicação tem dois polos, né? Quem fala, quem ouve, nem sempre isso aí tem um match, né? Às vezes, ou você tá falando uma coisa, o outro tá entendendo o outro, tá falando chuchu, o outro tá entendendo o quiabo, tá falando de giló, o outro tá dizendo abobrinha. Então é importante a gente entender o ponto de vista do outro também, nem sempre que será o nosso ponto de vista, mas com a consciência, né? Daquela pessoa, ela vê daquela forma e você com a sua e cada um de uma maneira. Então, que seja fluida a comunicação e que possamos aí cada vez mais colocar o que a gente quer, verbalizar, comunicar o que queremos. Queremos saúde, queremos alegria, queremos paz, queremos liberdade, em vez de dizer o contrário, né? Às vezes, a pessoa fica falando, eu não quero, ah! Fala o que você quer, gato! É bem melhor, né? Então tá, usem a lavanda, usem na pele, estimula o colágeno, coloca tudo em cima, tudo de bom, ótimo, como eu falei, né? Tem na cozinha, gente, queimou, passa. Ai, vocês vão ver, me contem tudo. E, aromaticamente, pra acalmar e pra liberar a comunicação, tá bom? Mandei recadinhos, amo estar falando pra vocês, vocês. Daqui a pouco eu vou entrar na nova série aí de uns blends, vamos ver, né? Como vai ser aí esse nosso trabalho pra liberar as energias através da aromaterapia. Até breve!